E aí galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo que fala com vocês é o EGOR E seguinte estamos aqui com GTA mais uma vez estou fazendo uma maratonazinha de gravação para poder ficar like gravando nem sei se eu botei para gravar para poder ter vídeo se não ficar sem vou ter corrigia de 4 ciclos show aqui de blazer né como diz no GTA e como todo mundo acha que sabe eu não tem muito amigo online hoje então hoje não nessa hora que eu tô gravando porque eu tô gravando assim Eita porra o cara errou aqui capô feio meu irmão errou feio errou de novo otário errou de novo também acerta querendo me acertar obrigado por arrancar esse poste obrigado por arrancar esse puta que pariu moleque puta que pariu hora que eu tô gravando é 11 e 51 quase meio dia 10 9 para meio dia mas eita porra o cara já desceu da motinha aqui tio vai tomar tiro vai tomar tiro otário vai tomar tiro otário otário o botar por que que os palmei tinha motinha bem na minha frente aqui vai tomar corrida c4 ainda mas como assim tio da GTA corrida tá gente é para ter zoeira aqui cabulosa mas os cara e a corrida é grande mano coisa não é pequena não tio a corrida não é pequena não tio cara que mano eu tô em terceiro os cara já tô embrasado na frente a pintar na frente né mas os cara só pensa em explodir os outros aí tem as minas que explodindo tomara que eu não passe por nenhuma que eu não tô a fim de explodir não cara eu não tô a fim de ficar passando pelas minas não mano mina pira na balada puta que pariu que salto maneira aí o cara com uma câmera cinematográfica bem no ponto certo o cara errou a c4 aquilo ali foi c4 a gente ele errou a c4 é bom que é ficar esperto nas minas aqui que deve tá cheio aqui né que bota uma bem na curvinha aqui o cara que na frente escolheu a mina para mim ainda bem é só ficar esperto nas minas aqui agora porque vai ter mina com certeza vai ter uma mina em algum lugar ó tô escutando pipi pipi aí ó pipi pipi de minas ou explodir alguém explodir explodiu o davi bem feito a vida toma davi eu estou em primeiro tem segundo eu não sei que posição que eu tô pelo amor de deus eu vou explodir minha própria mina sai de perto isso garoto a desgramado fila da mãe a véi que fila da mãe me surgiu mas eu ainda continuo em segundo aqui mas o da vida estava na frente da vida tem passado é que bosta não tem mais uma mina dá pra me deixar aqui assim ó aí quem passar vai se fuder vai se fuder feioso vambora pegar mais a c4 aqui para garantir as posições vão pegar essa aqui já tá aqui já começa o louco tio o loucão como é eita porra eita porra que que é isso irmão rei que é isso irmão começar a gravar isso aí pera o ato tem que subir meu deus do céu berg tem que subir tem que subir muito bora spawnar aqui eu acho que já não precisa gravar mais eu acho que já foi não cara fica matando ninguém não cara bora fazer o bagulho na moto é não é fácil não para quem espera não é fácil não tio não é fácil não eu achei que era facinho de facinha minha bunda falsinha ova tem que manter muito pra bosta eu botei duas voltas essa caramba achei que era pequenininho então o vídeo vai demorar prepara pipoca loca aí ó pipoca pipoca para cima para cima para cima para cima quando chega nessa parte azul você tem que subir subir e subir você morreu é você morreu ela escrita ali você morreu bom pelo jeito tá tudo encalhado aqui graças a já né ainda bem aqui agora eita porra o pior de tudo a vou morrer aqui ó a meu deus e o check ponte está longe para cacete eu vou morrer de novo vou preparar o x aqui porque é melhor do que tá foda tá foda hoje tá foda mano hoje tá foda tá cheio de quadriciclo e ainda vou bater nenhum daqui a pouco parte azul subiu subiu aí garoto isso passei passei berg passei dois segundos foda-se dois segundos dois segundos foda-se não quer nem saber tio quero nem saber o cara vai ficar mirante em mim aqui agora vou pegar chequeconte show aqui vou embora moleque segunda volta agora sim agora ficou bonito irmão agora ficou like assistência da morte de pedro porra ganha assistência ganhei e chequei ganhei ponto meu irmão tá bom demais irmão tá bom melhor que nada ai mano os caras estão tudo fodido ali tá eu e esse maninho aqui na frente deixa eu jogar e tá porra pra jogar c4 aqui o cara morreu ali né e ganha c4 aqui mora ver se eu tenho a sorte de explodir ele ai é o mistério davi que tem primeiro é isso mesmo deixa eu ver é o mistério davi ah davi vai te passar agora mas não quero nem saber tio vou te passar cuzão vou te passar cuzão otário ai meu deus eu chamo o pessoal de otário se não é brincadeira tá gente vou chamar ninguém de otário não ninguém é otário não ninguém tá atrás de mim que o pedro tá logo atrás de mim tamo aqui na correria pela pela vitória vitória na guerra vitória na guerra gente vitória na guerra desgraçou Pedro cê é louco tio me matou feão meu deus do céu cara é louco tio deixa eu ver aqui de novo agora sim agora eita eu achei que ia bater com a cara no pau doido ali mano já tá logo atrás de mim aqui eu vou perder posições daqui a pouco deixa eu preparar logo a c4 aqui que eu vou estourar aí na c4 ai que quando ele passar aqui ai garoto rei da c4 na área tio menino menino me segura moleque me segura que eu sou o rei da c4 cara deve ter ficado muito puto o pedro deve ter ficado muito bolado você viu falei no time agora pum pum Pedro pum explodiu o pedro com um lindamente lindo parceiro deve ter ficado boladão cheio de ódio foda-se quero nem saber tio o negócio é que eu vou fazer essa porra aqui tem um cara ali em cima velho tem um cara ali em cima velho aqui eita porra achei que eu ia fazer isso de primeira primeiro é o cacete entrei em primeiro lugar tenho chance de terminar em primeiro lugar tá tenho chance de terminar em primeiro lugar se esses fila da puta não me matar aqui 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 ah velho errou o cara errou chegou aqui passou pra cima ah eu vou cair ah que bosta agora vai ficar esse quadro cico chato ali agora vai atrapalhar merda não sabe perder meu irmão não sabe perder não joga caralho aqui 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 isso garoto eu tenho chance de terminar em primeiro lugar eu estou em primeiro ai eu estou em primeiro renasce 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 desgraçado renasce vou terminar em primeiro lugar eu não acredito ver aqui eu terminei em primeiro lugar hahaha chupa mister dali chupa 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 mister dali hahaha ah moleque mas pera ai cadê o cara cadê os caras eu terminei em primeiro lugar deixa eu ver cadê o placar de líder aqui terminei em primeiro lugar eu vou mandar um salve para o mestre davi para o pedro para o x gabriel aí o c a cianca é cianca mano que que é isso mano o klebson que está assistindo aqui salve para vocês mano tamo junto eu vou mandar um salve para a galera do youtube rapidinho é só os que estão aqui na na lista aqui rapidão é o azer em contudo salve mano salve para o thiago zumbi o vitor vitor vel céu lua lá alguma coisa assim mano deve ser isso aí tá o ronaldo tutoriais o play vip e o pede rick salve para vocês mano tamo junto até o próximo vídeo valeu like favorito se você gostou se inscreve no canal se você é novo valeu fui